Nesse vídeo aqui a gente vai estar testando um jogo diferente que é o World Box Basicamente nele você vira um deus e pode fazer qualquer coisa, velho Spawnar gente Spawnar gente Você pode fazer qualquer coisa, mano Fazer um meteoro, uma bomba atômica cair E a gente vai testar tudo isso aqui nesse vídeo, mano Então, vambora Ok, acabei de abrir o jogo e vamos lá Olá, eu sou o Urso Professor Espera um momento e ouve-me Clica em qualquer sítio pra continuar Que que é isso, mano? Um sítio? World Box é um jogo sobre criar e destruir Os controles são simples WSD Setas Rato Para mover a câmera Q e E para aproximar e afastar 1, 2, 3, 4, 5 para selecionar as tabelas dos poderes E ESC para sair do jogo Todos os seus poderes no painel do fundo Aqui estão alguns botões importantes Botão de guardar, beleza Mundo personalizado Leis do mundo Desenhar, ok Pode mudar a forma, beleza Beleza, já entendi, já entendi Ok Primeiro deixa eu mudar aqui esse bagulho, né Língua, português do Brasil, meu patrão Agora sim tá interessante, mano Agora sim, brada Agora você tá falando minha língua Literalmente Estamos aqui num mundo, né Que ele tem o formato de um dragão Aqui no meio tem um vulcão Caraca E, bom WSD eu mexo, né Setinhas também Beleza, beleza Interessante Aqui a gente pode criar um oceano profundo, ó Beleza Eu posso criar um oceano Interessante Águas rasas Posso criar águas rasas, né Obviamente Algum tipo de solo simples Vamos criar aqui, ó Uma ilhazinha Aqui tem uma ilha Muito louca Olha, tem pessoas aqui, velho Vamos ver quem é ele, velho Estatísticas Inspecionário Esse aqui é quem? Havan Olha só Vou chamar ele de Chet Esse aqui é vocês, guys É isso aí, mano Tem várias pessoas aqui Tem um garé Que isso, mano Ok, velho Estamos aqui na ilha do dinossauro Isso aqui é um dinossauro, mano Parece um lagarto Um lagarto estranho Aqui é sobre transformar o mundo A gente pode remover gramas de arbustos Tá, beleza Essa parte aqui é mais pra criar o mundo, né Essa aqui é civilizações, reinos e vilas Aqui eu posso mexer um pouquinho Posso, é, bom Posso mexer entre os reinos, né Mas a gente não tem nenhum reino por enquanto Deixa eu ver se a gente tem, velho Tá, não temos ainda, velho Não temos nenhuma vila Nenhum reino por enquanto, mano Vamos aqui nas pessoas, animais Olha só quantas coisas temos, man Oh, my God Ó, aqui a gente tem os humanos Elfos, anões e orcs Vou pegar os humanos aqui Eu vou tacar alguns humanos aqui Vamos ver Olha só, meninão, velho Eu criei um humano, mano Então é assim que as pessoas nascem, man Um dedo clica em cima do mundo E aí nascem os humanos Pra quem não sabe, é assim, guys Vou tacar mais humanos aqui, ó Porque eu quero criar uma civilização, velho E eles vão começar a construir, ó Olha que da hora, mano Eles começam a construir Alguns bagulhinhos, mano Eles vão construir uma casa, ó Olha que interessante, man Deixa eu vir aqui Estão construindo, velho Estão construindo aqui na parte de cima Enquanto eles constroem Vamos dar uma olhada aqui Se eu posso colocar Alguns outros tipos de classes, né, mano A gente tem os humanos Elfos, anões e orcs Colocar elfos aqui, ó Na parte de baixo aqui, ó Na cauda do nosso lagarto Já estão construindo coisa, velho Vou tacar alguns Vou tacar alguns anões aqui Nessa parte que é na cabeça do lagarto E os orcs, né Eles vão ficar Nessas ilhas aqui, ó Quais ilhas? Vai ficar nessa ilha aqui estranha, brother Vou tacar eles aqui, mano Eita, aqui tem um monte de bicho estranho Com as Bagulho de Halloween, beleza As abóbora Vou tacar aqui, velho Temos alguns animais Cachorro Vou tacar uns cachorros aqui nos humanos Que já estão começando a ter Umas coisas interessantes Aí tô gostando Aqui tá o nosso mundo A gente tem 26 pessoas no mundo Já E 121 animais, mano A gente tá com bastante animal no mundo, hein, velho Que isso? O que que tá acontecendo, velho? E a gente pode aumentar a velocidade do tempo, velho Ou vou deixar com 5x pra o mundo Ou correr mais sábado, hein, velho Agora sim, a gente vai ver a coisa crescendo Olha os humanos desmatando já Ah, meu patrão Esse mundo aqui realmente é muito realista, esse jogo A gente pode ver até a história do mundo Que aconteceu em determinado tempo Eu dei o caramba, mano Interessante, velho Vamos ver como é que tá os elfos aqui Os elfos já estão criando coisas Já estão criando plantação e tudo Tá, mas vamos começar a brincar com outras coisas, hein, men Animais, vamos lá Enquanto os bichos estão crescendo Eu posso tacar pinguim Num lugar quente que vai morrer Os gelados têm um demônio aqui, brother Vou tacar um demônio aqui na cabeça Olha, que que é isso, brother Tem um cérebro aqui Deixa eu tacar o demônio no cérebro Ele tá batendo no cérebro Destruiu o cérebro, man Onde ele passa e pega fogo, brother Meu amigo Tá, vou deixar o demônio aí Vou deixar um mago branco aqui nessa parte aqui, ó Mago branco, toma Mago branco tá de boa aqui, velho Tá, vamos lá pro lado Tem zumbi, brother Mano, vou tacar zumbi aqui Essa ilha aqui vai ser a ilha impossível Vai ser o lugar impossível, velho Vai ser a cabeça do bicho Os brothers estão aqui embaixo, mano Então eles têm Essa parte preta aqui é como se fosse montanha, tá ligado? Então não tem como eles atravessar Então vai ser um bagulho interessante aí, velho Tem zumbi, esqueleto Tumor Meu amigo Vou tacar um tumor aqui no cantinho Pra ver o que vai acontecer, velho E aí? Eita, pega Meu Deus, ele come tudo Onde ele come, ele come Onde ele come, ele come Onde ele passa, ele come E ele cria esses minionzinhos aí, homem Que interessante, velho A gente tem a subiabora que a gente já viu lá em cima Biomassa Dedo do Deus Simula um multijogador Eita, pega Que que é isso, brother? Eu tenho um dedo agora andando pelo mapa Meu amigo, tá destruindo tudo Ó o dedo aí, velho Meu amigo, para, velho Tá destruindo tudo, mano Cadê o dedo? Calma aí, eu quero apagar esse dedo, brother Como é que apaga esse dedo? Vem cá Para Ah Ah Meu Deus Para O cara não para, velho O cara nem para Olha o meu mapa, como é que tá, velho Meu amigo Calma aí, velho Deixa eu parar Eu vou pausar o tempo Toma Vem cá Não consigo, brother Não consigo pegar esse danado Ah, peraí, peraí Deve ter um botão de apagar, velho Provavelmente Ah, onde está você? Aqui Toma Foi de beijo Foi de beijo o dedo Vambora Olha o que ele fez no meu mapa, velho Meu amigo, tá destruindo tudo, brother O bagulho tá louco aqui, hein, velho Olha só os humanos Como é que eles estão já Já estão interessantes, hein, velho Estão crescendo uma coisinha ali Uma coisinha aqui Tô gostando, mano Tô gostando, velho Civilizações Deixa eu ver as civilizações Como é que estão Aqui, aqui a gente consegue ver as civilizações, ó Aqui os humanos Tem 34 36 humanos Tem 13 que eu não sei Eu acho que também são humanos Não, são os anões É verdade Verdade, verdade Aqui são os humanos Que estão com mais Eita, pegos Os elfos estão crescendo, hein, velho 36 Mas agora tá na hora Da gente começar a brincar mais, né, velho Aqui são os bichos, né A gente pode testar depois em outro vídeo Aqui tem naturezas e desastres Vamos lá A gente pode tacar um raio Onde a gente quiser Oh, my God Tacar um raio Deu, amigo Deu, cara A gente tem a força Use isso para chacoalhar as criaturas ao seu redor Vamos dar uma olhadinha Eita, pega Chacoalhar Isso é chacoalhar Tornado Tem terremoto Pera aí Deixa eu testar o terremoto aqui Nessa parte de baixo aqui, ó Pum Deu, cara Quebrou o bagulho meu, mano Só vou tacar no meio da água Nossa, man Interessante Tornado Vamos tacar o tornado aqui na Aonde vem? Vou tacar aqui na cabeça do dragão de novo Tá, é um tornado Tá aí Tá de boa É um tornado Posso fazer chover, ó Chove, chuva Chove sem parar Choveu no canhão Apagou o canhão O canhão? É o canhão? Vulcão, velho Caramba, mano Confundi canhão com vulcão O cara é incrível, man Fogo Posso tacar fogo Vamos tacar fogo aqui, ó Nos anões Taquei fogo nos canhões Será que eles vão apagar? E aí, anão? Vou fazer alguma coisa Apagou já, velho Olha os humanos Como é que eles estão, velho Os bruxos já estão boladinhos, patrão Posso fazer semente Lava Vou tacar lava aqui de volta, ó Vou fazer chuva e lava aqui Chuva e lava, man Vou tacar mais lava aqui, ó Como antigamente E aqui temos poderes destrutivos Agora o bagulho vai começar Fica interessante Temos aqui um dinamite Vamos tacar um dinamite aqui Nada Será que eu tenho que acender? Vamos tacar raio térmico aqui Ele faz o que? Deixa eu ver Faz um raio de poder, então Acendo Porque os caras estão comemorando, man Não entendi Ah, eu acho que foi um achievement Beleza, 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 beleza Dinamite a gente tem bomba aquática Bomba relógio E mina terrestre Tem um fusível E tem fogos artifícios Que eu tenho que acender também Essa ilha aqui vai chover, brother Eita, danado Os caras aqui de cima Deve estar pensando O que é que tá acontecendo, velho O mundo tá acabando Não é possível Temos a granadinha Vamos tacar a granada aqui no vulcão Vamos ver o que é que vai acontecer Tá, explodiu Mano, eu vou tacar uma granadinha Só um pouquinho aqui Só em cima dos anões aqui, ó Bem no meio aqui Só pra ver o que é que vai acontecer Eita Destruiu o fogão deles Fogão? Como é que é o nome? É Ah Esqueci, velho, o nome, mano A fogueira, velho Meu amigo Bomba Solte uma bomba Vamos tacar uma bomba aqui Duas Tá, foi uma bomba aí, né, velho Foi uma bomba aí que aconteceu Vamos tacar aqui, ó Nossa Mas esse efeito sonoro, hein Tá bom, hein, mano Chega o cara e sente Bomba de napalm, hein Apocalipse agora Napalm Vamos tacar uma napalm aqui, vai Só pra ver o que é que vai acontecer Esse bagulho é bom mesmo Uma Toma Três ainda Ah Precisa que era mais forte, hein, men Bomba atômica Solte uma bomba muito poderosa Ah, não Agora vai explodir tudo Eita Pega Puta Meu amigo Foi de base a ilha, men A ilha foi de base, mano Calma aí, rapidão Deixa eu ver como é que estão os mundos aqui, né, velho As vilas Caramba, velho Meu amigo Os elfos já estão com 92 mais 67 Os humanos estão crescendo também Meu amigo Essa ilha aqui tá ficando interessante, velho Tô gostando, mano Tô gostando Vamos aqui nos poderes novamente Tem a bomba de antimatéria Antimatéria, velho O que é que tá acontecendo aqui no meio? Vou tacar uma bomba aqui de antimatéria Que ver o que é que vai acontecer Meu amigo O bagulho Definitivamente fez alguma coisa acontecer aí, né, velho Definitivamente E tem a gente a bomba de Sara, velho Esse carinha aqui pode destruir o mundo inteiro, velho Será, men? Será que vai destruir o mundo inteiro, men? Mano, eu vou tacar bem no cantinho aqui, ó, velho Bem nessas abóboras aqui, velho Pra ver se vai acontecer um... Se vai destruir o mundo inteiro mesmo Deu caramba, velho Mano, eu vou destruir essa ilha, velho Essa ilha aqui já existia Meu amigo Nossa Mano, olha o tamanho da explosão Pro tamanho do mundo, velho Olha isso Deu caramba Mano, eu vou tacar em cima da rapaziada, velho Calma, calma Tem uma bola de boliche Posso pegar uma bola de boliche, velho Eita, pega Eu fui pra cima dos humanos, velho Olha os humanos Já tá começando a crescer interessante já, velho Eita, pega Eita, pega Tá tendo uma invasão aqui, ó, mano Usa os pequenos aqui Não Peraí Calma aí que tá tendo briga, hein, velho Que tu perguntou, tá ligado? Tem briga aqui, tá ligado? Os anões podem atacar os humanos Porque, sei lá Podem atacar, velho Olha esse Esse aqui tá com cima azul Quer dizer que ele é o dono, tá ligado? Meteoro Vamos tacar um meteoro aqui, ó Nossa Eita Nossa Meu amigo, se existiu alguma coisa aqui Não existe mais Existemos aqui o raio térmico, né? Como vocês estão ligados Eita, pega Raio térmico Que queima tudo, velho Que queima tudo, man Queima tudo Nossa Essa ilha aqui já foi linda um dia, mano Vamos dar uma olhadinha agora Moeda do infinito Remove a metade das criaturas do mundo Vamos Roubou o Noel Ho, ho, ho Vamos ver o que é que o robô Noel faz, velho Taca ele aqui Eita, pegou Ó o Noel, velho Calma aí, velho Tá indo embora, man Calma aí, deixa eu botar ele aqui pra eu ver ele Olha ele, velho Ó o Papai Noel, man Eita, pega ele, sai destruindo Tu sai tracando presente Que ele destrói tudo, velho Então o Papai Noel é assim mesmo, velho Tem uma mais coisa ainda, velho Ah, irmão divino Pega a criatura pra soltar em outro lugar Caraca, velho Eu posso pegar uma criatura E soltar onde eu quiser Brisa do caramba Ó Meu amigo Aqui temos luz divina Milagre Remova doenças e outras infecções Olha que brisa do caramba, mano É, cura todo mundo É cura É uma coisa boa Aqui temos chuva de xang Caralho Chuver sangue, mano Meu amigo Chuver sangue Imagina, velho Você olha pra céu Tá chovendo sangue, velho Loucura Criaturas vão ficar loucas E lutar uma com as outras, velho Vou tacar aqui, velho Vamos ver se vai acontecer isso mesmo Meu amigo Eu coloquei a guerra mundial Meu Deus O que é que tá acontecendo, velho Meu Deus Os cara tá destruindo a casa aqui Do outro Destruiu, velho Meu amigo Eu fiz a loucura Benção Abençoa a criatura Para deixar mais fortes E mais poderosas, velho Vamos ver aqui neles, ó Vou deixar eles mais fortes E mais poderosos Pronto, taquei Fortura e magnitude Maldição Faz as criaturas serem fracas E amortiçoadas Que é obviamente o contrário Começa um surto de epidemia Eita, pega Tô comemorando Vou tacar a epidemia aqui, ó Nos elfos Eita, pegou Ó as casas dos elfos, velho Que da hora, mano Vou tacar a epidemia nos elfos Vamos ver o que vai acontecer, hein, velho Começou a epidemia Começou Começou, velho Infecção zumbi, velho Infecta a vítima com o vírus zumbi O vírus vai começar aqui, ó Nos orcs Os vírus vai começar aqui, ó Eita, pega Peraí Deixa eu ver como é que tá acontecendo, mano Nossa, men Os humanos destruíram os anões, velho Agora só tem elfos e humanos no mundo agora, mano Como eu já taquei a infecção lá Eu vou tacar o zumbi aqui, men Pra ficar equilibrado, né, men Porque eu quero um mundo equilibrado Eu sou um deus equilibrado, tá Deus gamer equilibrado Gosto das coisas justas Então o zumbi vai começar por aqui, velho Começou um zumbi Olha, comendo zumbi Meu, olha os zumbis, velho Eita, pega Tão batendo zumbi Será que os humanos vão dar conta dos zumbis, velho Se ele matar Eita, conseguiu já Tão fácil, velho Os humanos são incríveis, né, velho Os fungos devem crescer Espalhe poros Peraí Nas unidades, viu Vou tacar a unidade aqui Os zumbis aqui Os fungos Beleza, tá acontecendo um fungo aí Tá tendo um fungo aí, rapaziada Protege que ele é tudo Levar dano Café Tem que ir mais rápido Olha os zumbis aqui, velho Vou tacar café nos zumbis Ah, os zumbis ficam malucos, velho E temos energizados Os zumbis mais fortes Vou tacar isso aqui nos zumbis, velho Os zumbis Eita, pega Os zumbis já me conheceu, velho Olha o tamanho de zumbi Não, isso é um fungo, velho O fungo Agora tem fungo e zumbi Olha o tamanho de zumbi, brother O zumbi tá gigantesco, filho Plantas Faz plantas e árvores terem vida, mano Não acredito Ah, não, mano A árvore tá andando, filho Meu, cara Mano A árvore tá andando A árvore tá destruindo a casa do zumbi Faz casa e estrutura Ah, não, mano A casa tá andando, velho Que que é isso? Que jogo é esse, velho Nanorobôs, vírus, destruição Vou tacar um monte de nanorobôs Tá pegando Nanorobôs, tá comendo tudo, velho Meu, amigo Eu acho que eu destruí meu mundo, mano Carangrejo gigante e destruidor de mundo Vou tacar um... Carangrejo... What? O quê? Que que é isso? Meu Deus Eu viro ele Eu viro ele Deu, caramba, mano Ah, não, mano Não acredito, velho Nossa, mano É muito forte, velho Será que eu consigo destruir esses nanorobôs aqui? Vamos destruir nanorobô, velho Eu sou mais forte, velho Eu sou o caranguejo rei Eita, pega Tá correndo a destruição mesmo Tá bom, tá bom, tá bom Quero vazar Ele se autodestrói Temos aqui o cérebro do Oraldo Chama a atenção dos zumbis Nada pode parar Se tem um cérebro corrempido Faz as criaturas ficarem loucas Vou tacar ele aqui, ó Eita, pega Tem um bicho aqui, velho Meu amigo E tem jogo de vida de Kony Uma sala autônoma Com regras simples Trazer destruição com diversão Vamos ver se vai trazer a destruição com diversão mesmo E aí, brother Cadê a destruição com diversão? E tem o jogo da vida Uma sala autônoma Com regras simples Trazer diversão Cara Destruição e diversão Ué, não tô entendendo Meu Deus Olha os nanorobôs, velho Tá comendo o mundo Como se fosse nada, velho E tem impressora E tem a impressora aqui, ó Posso tacar a impressora E ela vai criar o bagulho aí, men Mano, olha o meu mundo Olha o que tá acontecendo com o meu mundo, velho Deixa eu ver o mundo já As civilizações Só tem elfos agora, mano Mano, eu quero ver o que vai levar isso, velho Só tem elfos agora, mano E os nanorobôs estão chegando nos elfos Temos 143 elfos aqui nessa vila Eita, pega, men Tá comendo, mano Eles morrem Quando chega o nanorobôs Matam eles, velho Não tem nem tempo de nada, men Olha a população caindo, men O que é isso, mano? O que tá acontecendo com esse jogo, men Meu amigo, 58 Tá acabando a população dos elfos, mano Foram os únicos que sobraram, velho A destruição do mundo Os elfos Os últimos seres vivos da nossa terra 5, 4, 3, 2, 1 E mais uma população foi derrotada Pelos nanorobôs E agora só temos a última população do mundo inteiro, velho A última população, velho Com 43 pessoas 40 pessoas, velho As últimas 30 pessoas do mundo inteiro Agora as últimas 20 E esses são os últimos momentos do mundo Assim que o mundo acaba 17, 16 E é isso As últimas pessoas vivas A última pessoa viva E acabou o mundo, velho Os nanorobôs destruíram tudo Só sobraram um pedaço de terra Que logo será consumido pelos nanorobôs E literalmente só vai sobrar A ilha Que um dia foi das abóboras Mas que hoje em dia Não é de ninguém Apenas de uma pessoa, velho Existe apenas... Nossa, esse barulho aqui no meu ouvido Tá ótimo Apenas um ser vivo existe no nosso mundo Que é... O Kaba E bom, guys Esse foi o vídeo World Box, mano Um jogo muito interessante, velho Muito massa E tem muitas possibilidades, velho Dá pra fazer muita coisa Muita coisa nesse jogo, velho Então se vocês quiserem que eu faça mais vídeos dele, mano Comenta aí que eu trago, velho Porque esse jogo realmente é muito interessante E muito da hora, mano Então é isso Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve se não for inscrito E eu te vejo na próxima Tchau